O ATR 72-600 é uma aeronave regional turbo-hélice fabricada pela empresa franco-italiana ATR. Sua história remonta ao início dos anos 1980, quando as empresas Aeritalia, da Itália, e a Aerospateli, da França, uniram forças para criar uma aeronave de pequeno porte especialmente projetada para o mercado regional. O primeiro protótipo do ATR 72 fez seu voo inaugural em 27 de outubro de 1988. Movido por dois motores, turbo-hélice Pratt e Whitney, Canadá PW100, o avião apresentava uma fuselagem alongada em relação ao modelo anterior, o ATR 42. Isso permitia que transportasse mais passageiros, com capacidade para até 78 pessoas, além de oferecer maior autonomia de voo. Uma das características distintivas do ATR 72-600 é sua capacidade de operar em pistas curtas e em aeroportos com infraestrutura limitada, tornando-o ideal para voos regionais e conectando áreas remotas. Além disso, o avião é apreciado por sua eficiência em termos de consumo de combustível e baixos custos operacionais, tornando-se uma escolha popular para companhias aéreas regionais em todo o mundo. Ao longo dos anos, a ATR tem continuamente aprimorado o modelo, introduzindo atualizações tecnológicas e melhorias no desempenho, apresentando uma nova cabine de passageiros e uma avionica de última geração. Desde então, o ATR 72-600 tem sido amplamente utilizado como um pilar da aviação regional, ajudando a criar rotas aéreas em áreas remotas e permitindo a conectividade vital entre comunidades. Sua versatilidade, eficiência e confiabilidade tornaram-no uma escolha popular tanto para passageiros quanto para operadoras, solidificando sua posição como líder no segmento de aviões turbo-hélice regionais.